Imagine que você esteja num grupo de 10 pessoas e que você tem uma ideia que pode revolucionar o mundo. Você a diz, e uma dessas 10 pessoas rapidamente diz que você é maluco por pensar nisso. 3 concordam com você e as outras 5 ficam totalmente indiferentes. Não consigo saber qual grupo de pessoas você ouviria, mas posso dizer que ter a coragem de não agradar é essencial para se tornar a pessoa que você tanto deseja. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor, hoje a resenha do livro que tanto me agradou e que recomendo que faça a leitura. Posso te assegurar que as ideias dele são bem mais complexas do que vou conseguir passar por aqui. E o livro conta a história de uma conversa entre um jovem e um filósofo, que discutem sobre variados temas. Um deles é sobre o sentimento de inferioridade, um sentimento comum em todos nós. E um dos exemplos é sobre o filósofo, que tinha 1,55m de altura. Agora me diga, ter uma altura de 1,55m é bom ou ruim? Muitos podem pensar ser ruim para um homem. Mas na verdade, depende. É, depende para que você iria querer usar essa altura. Se for para jogar basquete, essa altura é péssima. Porém, se seu intuito foi fazer as pessoas relaxarem enquanto conversam com você, isso é ótimo. Então ela passa de ser algo ruim para ser um ponto forte. Se lembre sempre disso. O importante não é exatamente aquilo com que nascemos, mas sim o uso que fazemos dele. E agora vamos expandir isso para outras situações. Se por acaso alguém tivesse alguma inferioridade em relação à sua instrução e pensasse, tenho uma deficiência nos meus estudos, por isso vou me esforçar ainda mais que os outros. Esse pensamento seria algo desejável, e eu mesmo já passei por isso e acredito que foi exatamente esse pensamento, e lógico, com algumas vantagens que o destino me proporcionou, que me fizeram conquistar tudo o que já conquistei em vida. O problema surge quando transformamos nossas deficiências em desculpas. Minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso, não há nada que eu possa fazer. Pronto, quando esse pensamento entra na cabeça da pessoa, a de que nada pode ser feito, aí com certeza nenhuma mudança vai acontecer. E eu digo que a maioria usa desse segundo pensamento, porque ele é mais fácil de ser usado, porque ele não traz mudanças, mas também não traz nada de melhoria. Agora, ter a coragem de mudar seu estilo de vida e começar a estudar? Ua-se cuidar melhor, fazer exercícios, tratar melhor as pessoas, procurar um emprego melhor, ou seja lá o que for, é bem assustador. Você vai ter que se adaptar a uma nova vida, mas apenas assim vamos poder ser pessoas melhores. E voltando a nossa história do começo do vídeo, se quiser saber onde algo parecido com isso aconteceu, foi durante uma reunião que Mark Zuckerberg marcou sobre uma possível rede social que é bem conhecida nossa e que fez dele um jovem de 34 anos com uma fortuna de mais de 50 bilhões de dólares. Das pessoas que ele chamou, algumas não foram à reunião, outras acharam a ideia idiota e alguns compraram a ideia. Mas vamos voltar aqui para a nossa realidade. Tudo que podemos fazer em relação à nossa vida é fazer aquilo que acreditamos. Não conseguimos, de forma alguma, fazer com que todos concordem com a gente. E o que mais acontece são pessoas que tentam agradar a todos, por muitas vezes tomando atitudes que vão contra seus próprios pensamentos. E sabe o que acontece? Mesmo assim, ela não vai agradar a todas as pessoas. Se Mark Zuckerberg quisesse agradar a todos, o Facebook nem existiria. Se eu quisesse agradar a todos, esse canal também não existiria. Na verdade, a pergunta deveria ser, o que já foi feito no mundo pelas pessoas que querem agradar a todas? E seguindo o raciocínio de só fazer as coisas para agradar os outros, uma vertente disso é tomar atitudes para ser reconhecido. Fazer doações apenas se alguém souber, jogar lixo no lixo apenas quando alguém estiver olhando, ou o contrário, já que ninguém está vendo, talvez eu possa dar uma trapaceada aqui. Esse tipo de pensamento, baseado na recompensa ou punição social, é algo bastante comum e que claramente está errado. Fomos criados assim, eu mesmo me coloco no meio disso e batalho arduamente para me livrar desse tipo de pensamento. E uma vez ouvi de um dos meus professores, somos aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. É exatamente esse o pensamento que precisamos ter em mente. Não fazer doações só porque tem alguém olhando, e nem violar leis porque ninguém vai ver mesmo, mas sim ter a coragem de não agradar. E essas foram algumas das ideias contidas no livro A Coragem de Não Agradar. E é impossível fazer um vídeo curto para sintetizar as ideias mais importantes desse livro, sendo que o livro em si já é uma sintetização de toda uma vertente da psicologia. Fica aqui minha recomendação de leitura para você, o link vai estar na descrição. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor!